Salve, salve família Boa Ó, já comecei a gravar, tá Gente Esse daqui é um podcast É um podcast que eu tô começando agora Matheus entrou na cal aqui Daí eu falei, vamos gravar um podcast Não, mas foi sem querer Vamos gravar um podcast Esse daí Tamo aqui da hora Deixa eu aumentar seu volume aqui Que eu acho que o meu vai ficar muito alto comparado ao seu Não vamos nem testar o som Vamos na sorte, esse daqui é o piloto Não tem nada Coragem, não tem nada Escriptado aqui, o bagulho é na hora Mas primeiro Matheus, sabe o que a gente tem que falar? O que? Dos nossos patrocinadores Vamos falar dos nossos patrocinadores Seguinte, o primeiro patrocinador É nós mesmos, se você aí que quer patrocinar O Pix vai tá aqui na descrição Aí você pode Pode mandar E o nosso segundo patrocinador aí é o É a stream do Matheus Né? Quem quiser assistir Eu? Streaminha? É a stream do Matheus Vai tá aí na descrição Linkizada também É a melhor stream do Brasil Você quer cabaço? Você quer cabaço? Vai assistir lá que você vai perder a cabacice E é isso aí, cara Só referências, né Matheus? Logo nós que... E hoje a gente vai... O cara copiando, valeu na cara Não é uma cópia, é uma referência, sabe por quê? Ah, é referência, é referência, não, tá certo Porque hoje no primeiro episódio Que vai durar aí uns 50 minutinhos, mais ou menos, eu acho Tudo isso, louco? Ah, pô, podcast, né Eu copiando o balão O nosso primeiro episódio, sabe qual vai ser o assunto, Matheusada? Qual que vai ser o assunto? Vai ser podcast, Matheus Vai ser podcast Ah, sim, eu vou ligar a câmera aqui, mas tá tudo... Tudo bagunçado no meu quarto Não, tá tudo bagunçado no meu quarto Não, tá perfeito Tá perfeito Deixa eu ver se tá gravando certinho aqui Aqui é tudo ao vivo, galera Que a gente tá aprendendo agora Ao vivo, é, não Ao vivo Ao vivo A minha câmera não tá aparecendo no OBS Mas é porque eu liguei aqui, eu acho Mas tá de boa É só gravar aí, é só gravar aí Não, tô gravando já Irium.com apareceu aí na câmera do Matheus É, me patrocina aí, Irium Porque eu não... Não tem dinheiro pra pagar o app Camiseta da Ferrari aí Não, a Ferrari me patrocina Puta, vestido de marca, mano Vestido de marca A gente chama o cara fazer podcast Ele já aproveita pra fazer propaganda De todo mundo Ah, mas ninguém vai ver Ninguém vai ver Aproveitando e fazer outra Vou fazer outra Aproveitando e fazer outra O cara ligou a câmera Duas propagandas na camisa Meu irmão O irmão dele já chega com mais propaganda na camisa Lá é foda, mano Arruma aí, Matheus Arruma aí, arruma aí É, aqui é tudo ao vivo mesmo, gente Ô, peraí, peraí Não mostra isso pra câmera não, Matheus Calma lá, calma lá Peraí, peraí Vou tirar aqui Tá bom, tá bom Mas isso aí A gente tá lá Tamo aqui Começando o podcast O Matheus aproveitou Pra fazer umas Propaganda aí Pra quem tá Escutando a gente Pelo YouTube E não tá vendo É que ele Viu a camiseta Com duas propagandonas Irmãozinho dele Apareceu aí Pedindo pra arrumar A calça dele Não sei o que que deu E Tamo aí Já falamos Dos patrocinadores Que o Pix Tá aí na descrição O assunto de hoje Podcast E não tem produtor É só nós As câmeras não vão Tá trocando Não sei que ele Inverta a câmera Assim, rapidão Eu inverto a câmera? Eu inverto a câmera? Como? É, tipo Você aperta o botão Daí flipa a câmera Tá ligado? Horizontalmente Pra fingir que cortou Pra fingir que cortou Não tem Não tem essa tecnologia Ou você aperta no botão Que ele dá um zoomzão No seu rosto Assim, meio rapidão Pra parecer que é um corte Entendeu? Putz, não tem Não tem essa tecnologia Aqui também Mano Mas É que essa tecnologia É do aplicativo pago, né? Eu não tenho aplicativo pago Ah, aquele aplicativo lá, né? Que a gente não pode Plataformar Não posso falar Mas tá aparecendo aqui, né? Mas não posso falar Vou pedir pro editor Botar aqui depois O O O Código Bota logo em cima É Como é que é? O código Carecode Carecode Vai tá pingando aí na tela Uns códigos Nada do Cellbit não, tá? Mano Não é enigma Não é enigma Não é enigma Tem uma galera que Tá ligada É meu pitch mesmo Pra vocês mandarem Dinheiro pra nós Vai pingar ali na testa dele Mano, vamos começar Falando sobre o Nosso primeiro podcast aí Que é a maior conexão Que o Matheus tem Que é o Balelinha Eu não vejo um Balela Que é o podcast do Zero E do Calango, né? Não, mas um dia A gente vai estar lendo Fazendo um crossover, né? Mano Vai ter crossover Vai ter crossover Todo dia que eu assisto um Eu penso Cara, já pensou se Eles fazem assim Um podcast Com alguém desconhecido Então chama eu Isso é um podcast Que eu sempre quis ver, mano Eu sempre quis ver um podcast Que eles tivessem um quadro Que eles iam chamar alguém Aleatório assim Pra conversar Tá ligado? Só que Eu acho que já tem uns vídeos No YouTube Do pessoal sentando assim Com cadeira na praça Falando Ah, pago pra escutar A sua história Já vi uns bagulho desse? Não vi É É como se fosse um podcast Com alguém aleatório Ele senta com a cadeira Assim na rua Daí bota lá Pago 50 reais pra escutar A sua história Daí a pessoa senta lá E começa a contar A história dele, né? Porque um podcast Com alguém desconhecido Mais ou menos Ia ser assim E Geralmente é uma história Bem depressiva Porque Tô rindo da história Depressiva Se você não é famoso O que que você vai falar Lá no bagulho? Você vai ter que contar A história da sua vida, mano Vai contar a história Da sua vida Pra ter um Entretenimento Você cagou na calça Na escola Essas coisas Bem nessa vertigia Eu fiquei pensando Não te tema Acontecido Como é que Os Balela Boys Iam chamar a gente A gente ia falar do que Lá no Balela Boys Do nosso podcast, ué? Ux É, do nosso podcast A gente vai ficar famoso Inclusive Balela Boys Se estiver assistindo a gente aí Que eu sei que vocês vão estar Chama nóis Chama nóis Chama nóis Chama na DM Matheus Aliás O Matheus Sempre que tá tendo O Balela Ele comenta lá Que o Zero Tá há tantos dias Sem falar Sobre GT Ah, eu perdi a conta Eu fiquei um Balela sem ver Que era o Balela de 3 horas e pouco Ah Aí eu perdi a conta Mas você Você não tá postando mais? Não tô Mas eu tava lá Tava a forma de forte lá Mano Faz tempo, hein? Faz tempo que eu não falo de TRP, hein? Ele falou do Zurugol Falou Putz Não ouviu do Zurugol Ele falou, mano Eu nem assisti tudo Eu assisti, tipo, assim Metade E ele falou bastante Eles ficaram muito tempo Falando de TRP Putz Muito tempo mesmo Muito tempo Agora do Balela Você tem mais alguma coisa De falar do Balela Boys? Eu tenho 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 Dizer que Eu já disse na minha live até Que não é questão De se eles me chamarem É quando eles me chamarem Pra ele lá Tô falando Tô falando Você chegou a ver o vídeo deles Dançando Dançando Aquele Aquela dancinha, assim No TikTok Não O do Ah, esqueci a música Aquela, tipo Uma roupa de caipira, assim Daí eles ficam Sim, sim É isso aí mesmo É isso aí mesmo Deixa eu ouvir Muito obrigado Bom pra caralho Que o Zero tava de mala pronta Exatamente O O Mount Montaria Comentou lá Que ele já tava pronto Pra viajar, mano Tava pronto pra viajar Eu tive que ir ver Esse vídeo de novo Porque eu achei Que tinha sido um delírio Eu não tinha percebido isso Até eu ver O Mount falando também Ficou muito bom Aí eu fui percebendo Quando o Zero Um fala bem assim Ah, mano Doa pra nós aí Porque o Balela Ainda não tá se pagando Daí tipo Sempre alguém fala Tá se pagando E ele fala Não, pior que não tá Não, bota fé Não tá Você acha que é real dele Ou você acha que tá se pagando Ah, eu acho Eu acho que ele não ia mentir Não Inclusive a gente aqui Não tá se pagando também não Se quiser mandar no Pits Vai pingar aí na tela É porque Como eu vejo O Zero jogando GTRP Ele sempre manda Uma dessas Tá ligado Enrolando o pessoal lá Então eu já fico meio assim Eu não sei se tô Sendo enrolado É que o Zero Tem cara de malandro também O Zero tem cara de malandro Eles já tão com Com três patrocinadores Né No Ping Opa Falar o nome Já te falou o nome? Se quiser patrocinar nós aí Você que tá com Pikes de Loss Pec no Splice Least Pec no Struflame Mano Eles já tão com três E tá há um bom tempo Mas eles tão investindo Colocaram o Match Fotógrafo Agora tem a câmera móvel Também Então foda Mas aí é foda também Né Porque isso vai ter foto igual Ó É foto tudo no mesmo No mesmo ângulo No mesmo No mesmo fundo Trocando podcast agora Esse aqui eu descobri ontem Matheus O podcast do Vitor Metaforano Metadata Ah O Vitor Metamorfoses Exatamente Eu já vi Eu vi que ele faz Mas não vi nenhum dele Eu fui ver ontem Não vi nenhum dele Que ele foi lá no Flow Junto com o Maluco da Mente Acho que é Rafael não sei o que E daí falou que Era Vitor Batman 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 brasileiro Eu fiquei Por que que o Vitor Metamorfose Agora é o Batman brasileiro Eu pesquisei lá no canal dele E vi que ele tá fazendo Um podcast No canal principal dele Não 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 tem um canal específico Acho que é Metadata O nome mesmo Aí eu comecei a ver O primeiro episódio Que foi com Esse Rafael aí Que era um hacker E tal Não sei o que Legalzinho Legalzinho O podcast dele Mas ele faz Metamorfose ao vivo Não faz Cara Não faz Não faz Não faz Não Acho que o podcast Dele deveria ser isso Ele chamando pessoas Pra fazer um desafio De metaforando Eu acho que tipo assim Ele podia ter a conversa Normal com a pessoa Aí no final Ele mostrava análise Tipo ele ficava só com Cadê Tipo psicólogo Só fica lá escrevendo assim Ia ser o grande diferencial Do podcast dele No final ele ia falar Tá um minuto Que você contou Sua história aqui Mas eu vi que era mentira E daí o cara Ia ter que reagir Imagina Nossa O cara tem que Desmentir a mentira dele Entendeu? Faz sentido? Mas eu só vi um Talvez ele faça isso mesmo É que eu só vi um episódio E foi pela metadezinha Que tive que poder E se não fizer Tá aí a ideia, Vitor Tá aí a ideia Chama a nós Não precisa ser Não precisa ser todo o vídeo Ainda dá pra você fazer Um especial com pessoas Que já foram Ou pessoas mais próximas É um especial Dá pra fazer Outro podcast agora Que esse eu só vi um episódiozinho Não, não Mas posso falar uma coisa antes? Fala aí Tá falando do Batman brasileiro? Que que história que é essa aliás? Não sei Não sei Mas eu ia falar Que no Brasil Já tem uma Uma série de pessoas brasileiras Né? Para os brasileiros Tem tudo A versão brasileira Tem o Will Smith brasileiro Tem o Justin Bieber brasileiro Ao mesmo tempo Que tem o Will Smith brasileiro Tem o O outro maluco lá Que é Que é um entregador de gás Né? Sim Tem Tem o outro cara Que trabalha com ele Que também parece O outro ator lá Que sempre tá com o Will Smith Eu acho que eles São obrigados a ficar juntos Porque É muito bom Esses dois juntos Tem a Carreta Furacão Que é um crossover De tudo brasileiro De tudo brasileiro Esse é bom Um Super Smash Bros Que mais versão brasileira Que tem Eu ia falar Que a gente tem Nosso Hitler Do brasileiro Mas Melhor não botar A política Corta 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 Editor A gente tem o O O Bingo Não é Bingo É que eu assisti o filme Agora ele chama de Bingo É aquele palhaço Bozo 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 ele não é brasileiro Sabia Ele é dos Estados Unidos Não é? Não é Sério? Não é O Bozo Ele nasceu lá Nos Estados Unidos Nos anos 80 Trouxeram pra cá Pro Brasil Ah não Eu tô confundindo Com o Fofão Achei que era o Fofão Não O Fofão é brasileiro Eu acho Eu acho Da espada na cabeça Por causa disso Que tem o desenho animado Do Bozo Porque eu não acho Que o Brasil Ia ter moral De fazer um desenho animado Não O Brasil Não tem tecnologia pra isso Não tem CDI pra isso Não tem Nem aquele desenho Bíblico lá É brasileiro O Bilinguido? Não Esse daí Não é brasileiro também Eu acho Mas é outro desenho Tipo da Bíblia mesmo Que aparecia Jesus Ah mas Jesus Não é brasileiro também Quando eu vi esses desenhos Porque tipo assim Quando eu vi um desenho Eu falava Pô isso aqui é ruim Eu já achava que era brasileiro Igual o desenho do Bozo Eu falava Isso aqui é ruim Aí hoje em dia É ruim pra caramba Eu lembro que eu assistia Bom dia companhia Começava o desenho do Bozo Já pronto Não quero mais ver isso aqui não Muito ruim Vai pra menina super poderosa Que eu prefiro Mas eu tenho que fazer Um protesto aqui Que a gente tem que derrubar Essa Essa Indústria Desses Desses Esses encravatados Esses encravatados Que falam que toda produção brasileira é ruim Tem produções brasileiras ótimas sim Tem A maioria é bosta Mas tem alguns que é bom Tem O último bagulho da hora brasileira que eu assisti Deixa eu pensar aqui Foi Bingo Foi o filme do Bozo É? É? Ah isso não tá certo Você sabia disso daí? Não sabia que tinha Tem um filme Tem um filme chamado Bingo Que eles só colocaram o Bingo Pra não ter copyright do Bozo Mas é toda a história do Bozo E é um filme de 2018 Mais ou menos Que aliás o Maurício Meirelles Aparece no filme Num corte apelado Ah Aí sim Foi da hora Eu tava assistindo na hora Eu falei ué É ele? É ele? E o filme é muito bom mano Tipo eu dei Esse pau dei nota 10 Pro filme dei nota massa Que isso Que isso Tá no nível de ver? Não Se tem a Gretchen é Não Eu tô falando sério O filme é absurdaço Lá é o que eu aprendi Que o Bozo Ele cheirava cocaína Antes de Que isso Verdade Se você pesquisar No Youtube assim Bozo cocaína Aí ele tá com um pirulitinho Ele tá com um pirulitinho Bota aí na Tô zoando Vai dar copyright Sabe aqueles pirulitos Que você afunda ele No açúcar? Sei Sei Ele pega o pirulito E daí vai assim Hum Um pazinho Um pazinho Hum Mano Imagina o Bozo Fazendo isso Tem o vídeo Pra quem imaginar É verdade A gente só não bota aqui Mas vai ficar aí Toda vez que você fala Bozo Eu só lembro do Bolsonaro E daí eu imagino O que? O Bolsonaro Com um pirulito Fumando cocaína Cheirando cocaína Eu achei que você ia falar Do Bozo Do copyright Pra gente chamar ele de bingo Não Não é Bozo É só o nome Qual podcast Que a gente tava falando? Você falou Só tinha um episódio também Eu falei Do 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 Victor Metamorfose Do Metamorfose E qual é? A gente tinha ido Pra próximo? Não Não tinha Pra eu parecer Pra falar do Brasil 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 Mas eu não lembro Brasil? Coisa Nossa Patrocina nós aqui Também Mais um Mais um Podcast do Coisa Nossa Podcast do Coisa Nossa Verdade É bom Matheus Tanello Lucas Não tem cílios É bom Mas eu meio que fico Quando eles cortam Tá ligado? Eu sinto que Não encaixa É Tem que parar de cortar É que aqueles dois ali É que é canal de marca Que tem que ter a Family Friendly Não Tem que ter o Family Friendly É Eu não acho Não é porque eles não cortam Bagulho mais dezoito Eles cortam tipo assim Pra ficar condensado E essa não é a vibe de podcast A vibe de podcast É É longão De boa Eles cortaram Coisa mais dezoito Que Que é pesadão Isso daí de boa Mas Cortar pra ficar mais curto Aí é foda Sabe o que é o Guarananatu? A Guarananatu? É Sabe o que é? Não sei não É mil metros de piru Não sei não Eu vi que é o Guarananatu Eu vi que é Será que ele tá falando da Nath A Aquela Patrocinatura? Nath Nadura Patrocina nóis também Puta Mais uma marca citada Aí a gente tá batendo um recorde Já tá com dois na camiseta ali Nossa Nath Nath Caramba Essa vai pro canal de cortes Essa vai pro canal de cortes Essa vai pro canal de cortes Verdade Mano Mas eu acho que eu não vou criar um canal de cortes não Eu acho que eu vou criar um shorts Ah é bom também Tik Tok Tik Tok é bom criar Aliás Balela Boys criaram o Tik Tok Verdade Então Se até eles entraram A gente tem que entrar também É É verdade Mas eles entraram meio que forçado Porque até hoje O Calango e o Zero Eles não gostam Isso daí foi a ideia do Marcão Foi a ideia do Marcão Não Mas o Marcão é visionário Eu tô vendo ainda Tô vendo o Marcão vai Peraí Deixa eu ver quanto tempo de vídeo que tá Que a gente ainda tem que falar de mais podcast A gente tá com The Session Tá pouco ainda Tem tempo de sobra Já? Não Tem 16 mais 1 É Tá doido 16 mais 1 16 mais 1 Tá doido Outro podcast Outro podcast Fala do seu podcast aí Matheus Que aliás Eu Não assisti nenhum vídeo Tô devendo essa Não tem Só tem áudio O meu é raiz É O meu é videocast Putz Mas ainda tenho que assistir um podcast seu mano Toda vez eu penso Putz Eu tenho que assistir De adolescentes burros Mas eu nunca vejo Eu inclusive Deixo aqui que eu odeio esse nome Tenho que colocar outro nome Mas eu não tenho criatividade O foda é que você já falou de adolescentes burros em todos os episódios Não falou? Não falei Só tá lá no título Nunca falei o nome Nunca falei o nome Boa estratégia Boa estratégia É Então É só mudar o título que mudou a marca inteira Exatamente No 17 Não pode falar o nome também Porque por enquanto não tem Não tem não Não tem Aliás Já fica aberto aí Você que tá nos comentários Bota na enquete Vai lá no Insta Bota lá no Insta Ah mano Pior que eu não quero dar nem ideia Porque daí eu já me Tiro toda a minha culpa Se o nome for bosta Tá ligado? Eu peguei aquele nome que deram no comentário Nem foi ideia Exatamente Exatamente Nem foi ideia Finge que alguém deu ideia Finge que alguém deu ideia Mano Deixa eu falar pra você É um podcast que eu não ouvi ontem Mas eu vi Tá ligado? Foi tipo assim Uns primeiros minutos Eu tava pesquisando sobre legenda Criação de legenda Porque Eu baixei um curso da hora Lá do Matheus Madi De graça No YouTube Xará Só que o dele tinha H Ah então E daí tinha uma mina chamada Rafa Lombardi Acho que esse deu o nome dela Ela tipo assim Uma puta de uma tradutora Ela traduziu uma série lá Chamada Scruggs E daí ela postou um vídeo no YouTube Uma live Comentando como é que foi traduzir tudo Daí tipo Pra você adaptar o humor Adaptar todas as piadas Ah isso é foda Ela tem livro Tem livro na Amazon Livro com nota alta também Não vi os vídeos Mas eu tô ligado Quem que ela é agora Entrei no grupo do Face lá Eu queria trabalhar com legenda Aliás Respondi o Matheus Madi No Instagram Um stories dele Mas imagina você ser pago Pra ver filme na Netflix E ficar traduzindo Mano Só que esse daí É um rolê meio zoado Porque daí você não ia curtir o bagulho Ah não Não, não, não É Não, não, não Não, não É diferente É diferente Porque você ia assistir no original Aí beleza É Agora você tem que ir tipo Assistindo e pausando Assistindo e pausando Porque daí não vai ter graça O da hora é você assistir direitão Ah, mas como eu sou eu Eu sei que eu ia assistir uma vez No foda Só pra aproveitar o filme Depois Porque ia atrapalhar Eu acho que todo mundo é assim Só que é diferente dos caras da dublagem Porque os caras da dublagem Quando eles recebem o bagulho Eles não recebem o vídeo Só o áudio Recebem também só a boca às vezes Só a boca do personagem, sabia? Então, é foda Eu já vi vários podcasts Já que o assunto é podcast De... Com o Taro Tornou Com o dublador Que é muito da hora até, velho Que inclusive essa semana aí, ó Fica... Meus pêsames Mas respeito à família Que morreu o dublador Ah, vou ver Do Scooby E do... Ah, não era do Wolverine, não Não, do Scooby E do Salsicha Do Scooby-Doo Na mesma semana O cara era tão amigo Que foi amigo Até pro céu Ah, é? Foi os dois? Eu vi só que o Scooby-Doo Tinha morrido O Salsicha não vi não Os dois Caralho Os dois morreram na mesma semana Fica aí, então Nossos pêsames Pro Scooby-Doo E pro Salsicha Dubladores brasileiros Que morreram aí Fizeram um ótimo trabalho Fizeram história Marcaram história Marcaram história Ficou triste agora, né? Ficou triste Eu mostrei Trata do assunto Trata do assunto Eu tava falando da Da... Ah, não, não, não Tava falando da Da Rafa Lombardi Que ela fez Rafa Lombardi Ela fez um podcast Que era sobre legenda Só que na real... Que ela não é podcast? Eu não acho que é sobre legenda Eu acho que ela fala sobre, tipo Tem alguns assuntos que é de legendadores e tal Mas não é assunto principal Mas vou no abraço aí Legendadores é um profissão? É legendadores Eu acho que é legendador Legendadores É... É porque, tipo, tradutor Tradutor você não tem que, tipo Sincronizar o... E daí você sabe quando que tá tendo a voz Tá ligado? Aham É da hora Vou te mandar o curto do Matheus Mad lá Eu não assisti Mas eu tô ligado que é bom O bagulho é quente Grande Matheus Pena que tem H no nome É, Matheus sem H no nome É muito mais stonks, né? É muito mais stonks É humilde Você tinha comentado sobre o dublador? Tem um podcast Mano, dá pra você fazer uma lista aí De todos os podcasts que a gente vai comentar? Ó, já foi do Balela Monta... Vou montar aqui Monta um... Um notepad Notepad Notepad? Vou montar então Puta Ficou muito bem em português? Bloco de notas É, eu já ia traduzir agora Mas você já... É Já traduzi minha mente Já fundou o Balela Já fundou o Metadata Aham Falamos do... Da Rafa Lombardi Que eu não sei o nome do podcast dela Falamos mais um, mano Só que não lembro Guaraná, do Guaraná Guaraná, coisa... É esse mesmo Falamos o nome Agora vai ter que... Agora vai ter que patrocinar na Júlia Teste gostoso Corta aquela parte lá do começo Que eu mostrei a lata de Monster O editor Uh, verdade Verdade, né É competência É concorrência É Competência Competência é foda Rafa Lombardi Ah, agora eu quero comentar Do... Do só um minutinho Do... Nabote Do Ed Gama Puta Esse eu não vi Você me falou que eu vi Não vi ainda É absurdo de bom E tem um monte de dublador lá Porque esses caras estão ali No mundo teatral No mundo dos dubladores Então eles conhecem uma galera que Que as outras pessoas não conhecem Assim Ed Gama Ed Gama Aliás Queria mandar um salve aqui Para o Ed Gama Porque O Pyong Traiu a Sami O Pyong Traiu a Sami Na Ilha da Record E você sabia Que o Ed Gama Era casado Com a Sami Enquanto O Ed Gama Era casado Com a Sami O Ed Gama Estava no Instagram E ele viu Que a esposa dele Estava se casando Com o Pyong Menina Que babado Pois é Pois é Olha o tubo aí Mas então A Sami Traiu o Ed Gama Enquanto eles estavam casados E agora o Pyong Traiu a Sami Ou seja Eu tinha dó dela Agora eu quero mais O mundo das voltas O mundo das voltas O mundo das voltas Porque o Ed Gama É mil vezes mais legal Que o Pyong e a Sami Também acho Também acho Ed Gama Um dia espero conhecer você Se você tiver vendo isso Ed Gama Me chama Por só um minutinho Eu juro que eu vou ver Um episódio É muito louco É muito louco Essas conexões Que o pessoal A internet tem A gente não fazia ideia Tipo Sami do Pyong Era casada com o Ed Gama Outra coisa também Ed Gama E Bruno Correia Do Felipe Neto Platina KH Lá Eles eram Tipo best friends Eles moravam juntos Sabia Eles moravam juntos Eu sabia Isso é babado Tanto que o Bruno Correia Foi lá No só um minutinho E a conversa deles Foi tipo Quase nada Sobre o Felipe Neto Foi mais sobre o Bruno Correia Mesmo Ah Mas claro Vou Pro lado do Felipe Neto É que o Bruno Correia É muito mais conhecido Pelo Felipe Neto Antes ele não Entendeu O Felipe Neto até falou Que Ele elogiou Ele elogiou O só um minutinho Porque eles não puxaram Muito do Felipe Neto Ficaram falando mais Sobre o Bruno Correia Mesmo Foi do caralho É Se você chamou Convidado É pra falar dele Não é pra falar do outro Gostei Chama o Felipe Neto Vem aqui No nosso podcast É Você que nunca foi Em nenhum Nenhum podcast Tá aí Fiquei o convite Fiquei o convite De 0 a 10 Você acha que A probabilidade De ele vir aqui 8.7 Eu acho que é 9 9 9 Acho que ele vem Acho que ele vem Se chegar nele Eu vou fazer chegar Nesse vídeo Se chegar nele Pessoal que tá assistindo E não sabe Eu já fui professor de inglês Você sabia que uma aluna minha Já apareceu no vídeo Do Felipe Neto Sério? A foto dela apareceu Que isso Quem foi? Monique Ela era do avançado Tipo Ela colocou uma foto assim Que era de uma campanha Que o Felipe Neto Tinha feita num post E daí Ah eu lembro Nessa época Eu assistia o Felipe Neto Então Eu não sei qual que era a campanha Mas daí ela colocou ele lá no vídeo Me expor aqui Que nessa época Eu assistia o Felipe Neto ainda É Ninguém é perfeito Se eu não me engano Era algo É Ninguém é perfeito Se eu não me engano Era algo como Você Fazer a campanha Pra se inscrever No canal dele Era Convertendo haters Não é um barulho assim Eu acho que era isso mesmo Cipá Convertendo haters Eu sei que eu falei Pra ela ficar aí na frente Da lousa assim Eu coloquei o projetor Com a thumbnail do vídeo E tirei uma foto dele Já tem essa foto até hoje E apareceu no vídeo Apareceu no vídeo Apareceu no vídeo Ela falou Eu nem acreditei na hora Mas daí ela mostrou Eu falei Agora eu tô acreditando Eu devo ter visto Mas não conheci ela E não conheço ainda E eu achei isso do carai Porque mostra que não é um bagulho artificial Ele realmente pega Tipo a foto que o público Tá mandando É Mas só montar pessoas Pra fazer aquilo Também é foda né É um bagulho foda Ele é milionário também né Ele ganha 17 milhões A cada 10 segundos É E teve um dia Que ele ficou sem internet Que ele perdeu o que? 8 mil Rapidão E já ficou puto É Ele deu uma treta dessa Eu fiquei aqui 20 minutos Gravando vídeo Eu vou perder 8 mil A gente foi do só um minutinho Falamos mais algum? Não Falamos mais algum não Mas ó Eu não sei se você já viu Gordote Se muro que é uma de soca Eles tem um podcast? Tem um podcast Gordote Se muro que é uma de soca Qual que é o nome? Não sei o nome Mas posso pesquisar Porque aqui é tudo ao vivo Não, não Depois pesquisa Só anota assim Gordote Se muro que é uma de soca Depois a gente vê Mas fica aí Fica aí Fica aqui Caso você não saiba Qual é The Darkness? Que foi no Barelão The Darkness? Foi no Barelão Eu vi um pouco do vídeo Não lembro de assistir muito Ele é meio fortinho Pá Tava de camiseta branca Boné no Dias Pá Sim Tem uma barba Pá Ele era do que? Eu não tô ligado com ele não Ele Já é velho na internet Já é velho Porra Ele era o Silvão do CS Não sei se você conhece Ah é o que imitava o Silvio Santos no CS? Exatamente Eu já vi uns clipes desse Mas eu não acompanho não Ele é muito velho Ele foi Muito velho na internet Pelo amor de Deus Eu não vou ser de velho Pelo amor de Deus Ele foi lá no podcast do Muka Com o Gordotti E levou a fantasia Silvio Chudo e Silvio Santos lá Caralho Muito foda Muito foda Emocionante Fala pra mim Tem quanto tempo Esse podcast deles aí É quanto tempo mais ou menos de vídeo É sempre com o convidado Qual que é a estrutura Eu não sei Pra falar a verdade Eu só vi esse corte dele Que tinha uns 20 minutos Só dele De ele Prontando a história do Silvão E vestindo Então deve ser umas 2 3 horas de podcast No mínimo Esse é novo pra mim Acho que é o primeiro Que a gente comenta aqui Que eu nunca tinha ouvido falar Ah Que é informação também né Ué Isso aí é verdade Mano Mais um podcast Que a gente tem que falar Aliás Já que a gente Tô conhecendo O Muka Muriçoca Ele foi lá no Flow Ah Já fica o gancho pro Flow Foi pro gancho pro Flow Fica o gancho E ele deixou Esquaducido Ele não tá me chamando Ó Família Vai lá com a rabidão Cola lá Correu, correu O que será que é gente Mas Eu não sei se eu conto A história agora Que ele saiu Porque daí eu vou ter que Recontar a história pra ele Mas vamos analisar O quarto dele ali Então Gostei da cadeira dele Que vem com Com uma colchoada Ali atrás Muito pica A gente pode ver Que ele tem bastante Poster Lá no fundo Eu acho que é um poster Do Beatles É um cara do rock Nossa O setup dele é muito profissional O meu parece até de pobre Aí eu fiquei foda Ó O meu tá muito mild Aqui gente O meu tripé aqui É a minha orelha Pra poder segurar Mas o dele é tudo profissional Gente Eu vou ter que comprar Um desse daí também Senão O convidado tem um microfone Melhor que o meu É foda Ele voltou Ele voltou Vamos Fazer uma pegadinha Cara E é por isso que eu falo O Matheus É simplesmente Oh Chegou Opa Caramba Depois você vai ter que ver o vídeo Pra ver o que eu falei de você Ele me queimou É tudo mentira Tudo mentira O que a família queria? O que eles gancaram a ser? Não É que o meu irmão É incomodando É coisa de criança Crianção Parece que tem o que? Sete anos Nem sei Ele vai fazer seis Essa semana Ah Já fica o aniversário Então Por mão do Matheus Feliz happy birthday Um feliz happy birthday Aliás Já vou Eu lembrei Como é que fala Feliz aniversário Em italiano Que é Tante augure Mas eu não lembro Como é que é licença Não lembro Como é que é licença Licença É Tismoá Não Esse aí é francês Francês Não É tudo igual Tá tudo latinho do outro ali Tudo latinho Nenhuma coisa Tá tudo latinho O que a gente tava falando Nesse aí Era Flow podcast Muka Mude soca É O Muka Fiquei muito feliz Que o Muka esclareceu A história da pedofilia lá E ele é mesmo Ou não 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 é Se provou inocente Se provou inocente Ganhou 81 mil Em cima dos caras Por causa de difamação Louco Só que ele gastou muito mais Por causa do Do advogado E tal Entendi Entendi Não Mas nessa época ainda Que deu esse estando dele Eu parei de assistir o canal No Muka No Muka Daí eu falo em cima E falo bem assim Eu não sei quanta pessoa Tipo assim Como é que é A gente tava em cá Eu acho que tava eu O Tuba e a Beca Dois amigos nossos Aí Tavam falando sobre Violência contra a mulher Daí eu falei assim Gente Só parar aqui abidinho Eu queria deixar claro Que acho errado Violência contra a mulher Nunca faria isso Já não sei Enquanto a Utuba Mas eu acho errado Eu não compartilho Com o assédio Contra mulheres também Acho muito errado Não sei o céu Não sei o céu Que isso Mas eu não Não bate tudo com isso Eu acho muito errado Esse daí Vem do Felipe Neto Que o Felipe Neto Que tem fama de Sempre falar o óbvio Tá ligado Inclusive Tem um negócio aí Do Felipe Neto O que aconteceu Tinha uma página Dessa do Twitter Que era Tweets óbvios Do Felipe Neto Tweets óbvios 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 Que o Felipe Neto Derrubou Caramba Se sentiu Violentado Se sentiu Violentado O cara Tava zoandinho Ele lá E Subiu uma hashtag Um dia Acho que você Não é do Twitter Mas já subiu Um hashtag Quando isso aconteceu Que era Justiça Lá Pro Perfil Então Felipe Neto Nada contra Vem aqui no nosso podcast É mas Não vai derrubar a gente Se a gente falar mal de você Não vai derrubar a gente Porra Já que a gente Tocou o nosso Felipe Neto Eu queria só relembrar Que vazou um nude Do Felipe Neto Tá bom? Nossa Eu lembro disso Só queria relembrar isso Não gostei de ver O pau do Felipe Neto Eu também não Me parecia muito aquela foto Do galo lá Que vazou em 2017 Que nem Trocar de assunto Trocar de assunto Eu acho que não é um assunto Muito bom Deixa eu falar um bagulho pra você Fala pra você que Antes de ontem Eu baixei 98.6 gigas De Turma da Mônica História em quadrinho Meu Deus do céu 98 gigas Eu não tenho 98 gigas Na cabeça Mas eu não sei Sabe qual que é a pior parte? Depois de baixar 98 gigas Eu exclui sem querer Ah Ah não Aí eu taquei o foda-se Eu falei Não vou mais baixar 98 gigas Se meus filhos forem Aprender português um dia Eles vão ter que Achar outro lugar pra ler Isso dá um GTA 5 Tem um Você conhece a Nat Daqui do server, né? Não Nat Offline em Paris É o link dela Ela falou pra mim Desse grupo no Facebook Chamado Gibiteca Daí eu entrei lá E foi lá que eu achei Todos esses links Da Turma da Mônica E daí tinha um comentário Eu vou até ler aqui pra você De uma criança Deixa eu achar aqui Eu tirei um print Porque eu ia mandar no Discord Mas foi bem assim O nome é Pedro Oliveira A foto de uma criança de perfil O comentário Com mais de mil likes Talvez minha mãe vai me tirar do grupo Porque ela viu palavral no grupo E eu disse pra ela Que o grupo é legal E da Turma da Mônica Espaço ponto final Eu gosto muito do grupo E tem muita história legal Se eu sair Desculpa pro gerenciador Ah, fofinho Fofinho Foi, mano Todo mundo Dando apoio pra ele Nos comentários Falando Mostra esse comentário Pra sua mãe e tal Que ninguém fala palavrão Não, tá certo Justiça para o Pedro Oliveira Justiça Espero que ele não esteja Justiça para o Pedro Espero que ele esteja Curtindo bons Quadrinhos da Turma da Mônica Eu aprendi a ler em português Com a da Turma da Mônica Falar pra você Meu pai sempre me levava pra comprar Eu lembro que era 4,50 O Almanac Caramba Que caro, hein Tava caro Tava caro Inflação, né Mas aí não vamos bater Sobre o assunto político Disculpa, Maurício de Souza Mas eu já enfei De Turma da Mônica Jovem Por favor Volte para a Turma da Mônica Original Você lê Turma da Mônica Jovem? Eu Lia na escola Que era assim Aula vaga Ia para a Bíblia Traca da Estrola E para a aula 35 em condições diferentes E falei Caralho Eu tinha muito preconceito Contra a Turma da Mônica Jovem Família, chamando? Não, não, não Tinha muito preconceito Contra a Turma da Mônica Jovem Porque eu não conseguia Me desprender da clássica Hoje em dia Eu acho que acabou um pouco Esse preconceito Porque eles lançaram A Turma da Mônica Z Não, imagina que seja da hora Só que eu acho que eu tinha Muito Ah, isso aí é muito rebelde Pô, desse Cebolinha virou cebola E tá Namorandinho A Mônica O Pô não estava, ó É É É É Qual que era o podcast Que a gente tava falando? Não sei Eu esqueci já Qual que foi o último Que a gente comentou aí? Mas nada Comentei, rapaz Eu acho que foi A gente parou no Flow Vamos falar sobre o Flow agora Flow Eu acho que aqui Todo mundo tá esperando Eles falaram Ah, não vamos falar do Flow não? Flow, Flow Vamos falar do Flow Tenho bastante A gente vai falar do Flow, hein? Mano, começa então Começa então Eu acho que o Flow Revolucionou, entre aspas A podcast no Brasil Porque assim Copiaram da gringa Que todo brasileiro faz isso, né? Não tem um brasileiro no Brasil Que não tenha copiado um gringo Uma vez na vida Então Passa o pano Eu já copiei Piripai Passa o pano também Mas acho que o Flow Já passou a época de ouro Mas ainda continua Muito relevante E pode retornar ainda Para Para o primeiro lugar do palco Cara, sobre o Flow Eu posso falar Que foi o primeiro podcast Que eu vicirei E o que eu mais gostava Até conhecer Balela Boys Porque Balela Boys Ganhou pelo carisma, né? Mas no Flow Eu vejo que eles são Muito bons Em monetizar o bagulho Sim, sim Eles e o Podpah Podpah também Podpah não acompanha muito não Segura lá Segura lá Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Não deixa cair Do Flow Gostei muito Que eles Dão Playstation 3 De presente Para os inscritos Playstation 5 Montaram todo Um estúdio gigante Lá com vários Estão gerenciando Um monte de coisa E eu gosto do Monark Porque ele fuma maconha Ao vivo Não que eu fume maconha Mas é porque Liberdade de expressão Tá batendo aí Contra O ser humaninho Fuma maconha Se é planta Se Deus fez Não tem porquê Não Não usem drogas Eu não compactuo Com drogas Mas compactuo também Mas maconha é uma planta Então é verde Se é verde é planta Mas não compactuo com drogas Não compactuo com drogas Matheus já não sei Eu não compactuo com drogas O nariz é grande Mas não cheira nada Ah tá Eu gosto muito do flow Eu gosto muito do flow Os caras são legais São da zoeira Gosto muito dos vídeos dele Três horas Eles que estenderam também O limite Porque O pessoal Se o flow fez Dá certo o bagulho Vou fazer também É Vou fazer também E o mais legal deles É que eles não tem medo Da concorrência Não Eles fazem o que Derem pra eles Não tem medo Aliás O Podpah já ultrapassou o flow? Já Já Ultrapassou o número de inscritos? Inscritos não sei Mas de audiência Acho que já é o maior Porque ele subiu bem mais rápido Que o flow Sim É que ali Foi na Pegou um impulso Nas troças do flow Na real Eu acho que não é nem isso Eu acho que o Podpah Ele cresceu muito mais Que o flow Por conta dos convidados Deixou muito mais em MC Também Também E MC tem É igual o Condzilla Tá ligado? O Condzilla é gigante Por causa do público Que é funk Então se você chama MC O público vai ser gigante Muito mais gente Vai assistir isso daí Do que ver alguém Que é um público Mais nichado Igual no flow No flow eles não chamam muito MC E como o Irgão E o Misco já falaram O Podpah É muito mais uma conversa Do que uma entrevista Entre aspas Que é o flow O flow de certa forma É mais uma entrevista Do que uma conversa Eu acho que eu concordo Com você Eu acho que Que o Podpah Ele é mais conversa Também Eu acho que é mais conversa É mais natural Eu acho que o Podpah É mais orgânico Usando uma palavra aí Que ninguém usa Mais orgânico? É Mas natural e orgânico É a mesma coisa Fora ser Fora o maconha Que tirando maconha O flow é mais orgânico Um ponto positivo Que eu gosto do flow Que eu acho que o Podpah Não tem É que o flow Eles enfrentam Diferente do Podpah O Podpah Eles fingem demência Quando eles não concordam Com alguma coisa Eles fingem demência Tá ligado o Borges? Não tô ligado Não tô ligado O Borges Ele é um MC Que ele fez uma diss track Pro Gabriel Monteiro Falou num monte de merda Do Gabriel Monteiro Me falou Ah vem aqui Eu vou quebrar sua cara Não sei o que Eu queria saber Se você está Tô brincando Continua Aí o Gabriel Monteiro Ele falou Fez um vídeo né Seguinte O Borges fez uma música Falando que ia me quebrar Na porrada Então eu vim aqui Na academia Já falei com o Tião E já tá liberado o ringue Pra gente brigar Tá marcado Quando ele quiser vir aí Pode vir Que a gente vai Ele vai me quebrar Na porrada Aí o Borges Mandou mensagem Ô mano Não vou poder ir e tal Porque meu advogado Falou que é melhor Não sair e tal Ah sim Deu uma amiga Olha o Whindersson Nunes Eu ainda quero ver essa luta Ficou sabendo disso? Eu quero Também Fiquei sabendo Fiquei sabendo Tô torcendo pro Whindersson Gosto muito do Whindersson Ah eu tô torcendo muito do Whindersson Fez tatuagem na cara Não sei se você viu Ah eu vi Eu fiquei com a maior pena Do Whindersson Meu Deus do céu O cara fazer uma tatuagem na cara Ou ele tem que ser muito louco Ou tem que ser muito rico E o Whindersson é os dois Então É louco mano Só de pensar no Whindersson Já fica meio na bad Ah então vamos ver do Whindersson Eu também fiquei triste Quando veio a notícia Ele fez um vídeo lá de psiquiatra Eu ainda não assisti É um vídeo muito bom aliás Assista É eu tô pra ver mesmo Boa Nossa eu juro pra você Que eu arrepiei aqui velho Vai seguir Vai seguir Valeu Ó Que Nossa Arrepiado Vem aqui Whindersson Pra nós conversar O que que eu tava falando Acho que o cara Merece mais atenção E aqui ele vai ter O que que eu tava falando A maconha tá batendo Não esqueci o que eu tava falando Tava falando Do Do Ah é É verdade Fez a música lá Que ia quebrar uma porrada Daí o Borges Não pode ir pra Falando assim Não mano Que daí ele chamou Mas eu não podia ir Por causa do 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 advogado e tal E tipo o pessoal Não pode ir pra Sabia que era balela Que ele tava falando Tá ligado Sabia que era beceiro Sabia que era zoeira Daí ele falou Não é verdade Mas dentro ele sabia Que ele tava falando bosta Que tipo ele só não foi Porque ele amarelou mesmo Tá ligado Se fosse o Monark O Monark Ele já ia mandar Foi porra nenhuma Eu tava com medo Caralho Ele ia mandar Eu acho que isso daí É o big difference Between them E eu E ó Mandando os inglês aí Nossa agência Nossa agência É o cabelinho ainda É o internacional É o bagulho Sobre o nosso curso Nelson Tem que monetizar Tem que monetizar Botou aí Flow e podpá Na lista Vou botar Vou botar Deixa eu ver Quantos minutos que tá Deixa eu ver Pera aí Já foi bastante Tamo com 43 Mas eu gostaria de falar Da velha Antes de finalizar Você fala da velha guarda Dos podcasts Nerdcast Não ouvo Já ouviu não ouvo? Cara Eu sempre ouvi falar Sobre o Nerdcast Nunca vi Eu tinha meu primo Leandro Um beijo Leandro Um beijo pra Kelly Namorada dele também Nunca assisti o Nerdcast Sempre ouvi falar E não tenho muita vontade De assistir Eu tenho um pouquinho De curiosidade O não ouvo É muito bom É bom? Se você Tem O último episódio Foi um episódio Sem pauta Só falando bosta Do jeito que eu gosto Então Um dos melhores episódios Pra começar assim Se você tá curioso Então tá acontecendo até hoje Take Nerd Até hoje Caramba Eles fazem episódio Depois terminou Lock A série Lock Fizeram um episódio De Nerdcast Só sobre Lock Então Você gosta Eu acho que é um Curto muito Lock Eu não gosto muito Da Marvel Desculpa Curto Não gosto muito Da Marvel Eu acho que é muito Acho que é muito Crowd Pleaser Tá ligado que é Crowd Pleaser Não tô ligado Achei de você falar Overrated São filmes feitos Pra agradar A grande plateia Tá ligado Mesmo na formulazinha Então eu sinto também Aqui É Eu não sei É o Como te fala Tem uma palavra pra isso Que é Jornada do Herói Jornada do Herói Se você pesquisar No Google Aí você acha Eu já ouvi falar É um padrão De história É um padrão De história Todos os filmes Mas eu Falo que os filmes São feitos pra isso Mesmo de Crowd Pleaser Só que eu sou Putinha da Marvel Eu sou putinha da Marvel Eu falo mesmo É foda É foda Eu não consigo Eu só consigo Descer Homem-Aranha Do Tom Maguire E do Andrew Garfield O resto já fica meio E também O Incrível Hulk 2006 Aquele lá Que é com o Edward Norton Muito bom Que é no Brasil Esse é velho É bom É coisa nossa O Brasil é coisa nossa Aliás Você tá ligado Por que eles tiraram O Edward Norton E botaram o outro cara Pra fazer o Hulk? O Hulk Não tô ligado Porque no filme Do Edward Norton Ele era muito mais profundo E daí Pra mudar O sentido De um ator profundo Pra um ator mais superficial Eles tiveram que mudar o ator Putz Não tinha como Pegar aquele filme Do Edward Norton Que era cheio De profundidade De metáfora E só Colocar ele no universo E falar Vamos mudar Que já é outro Crítica a Marvel E que fica mudando ator Já não é fácil Entender toda essa porrada Ele tinha um imundo ator Isso aí ó Já diria o Luba O Faro não falha Tem cheiro de marmelada O Faro não falha O Faro não falha Esse eu não conhecia Cara Esse eu não conhecia Luba Luba Vem pro podcast também Falando em Faro Você sabia que o Rodrigo Faro Ele perdeu o sobrenome Quando ele pegou Covid? Eu contei essa piada Eu contei essa piada Pra você Faz dois dias Juro pra você Eu achei que tinha sido a Beca Mano Eu achei que tinha sido a Beca Eu jurava que tinha sido a Beca Mano Puta que pariu Tá foda Tá foda Tá difícil Mano Eu achei que tinha sido a Beca Mas eu não ouvo Não ouvo é do Cid Cidoso Cid 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 Solta da linha do Cid também Aliás Falei errado Falei errado Não foi o Maurício Meirelles Que apareceu no bingo não Foi o Cid Cidoso Perdão Cid Foi Foi o Cid Mas Quer dizer que o Cid É um dos caras Que o mais admiro na internet Que ele tá aí Desde que a internet Não existia ainda O cara criou a internet E Ele se mantém relevante Ele consegue se manter relevante Cada dia Inventando alguma coisa E é um dos caras Que eu admiro muito Na internet Eu gosto muito dele O O do namoro lá Como é que é? Vai dar calote? Zap pro calote Zap pro calote Faz muito tempo que eu não assisto Mano Eu assistia com uma amiga Minha chamada Raven Ela tá aqui Não serve ali Parou de fazer Ele vai voltar Ele parou? Breve ele vai voltar É Vai voltar pra segunda temporada Mano Eu parei Acho que foi no da Bagi Inclusive Tem um amigo meu Participou Do Zap pro calote Um amigo meu Que inclusive Fala aqui Vou dar a disposição mesmo O cara É streamer Não é grande Mas poder É gigante Um amigo meu Participou também Sim Calango Que amigo seu que participou? Falei que eu tô curioso O da Bagi? Hã? O Chico O que que tem o Chico? Ah Eu conheci ele Não viu Não viu dela Não é o Não não É o Gabi Ele participou E o cara é foda O cara é foda Rolou Ele foi pra final Mas levou um calote Ah Ele participou como Como Pra conquistar Eu achei que ele era o cara lá Que ia dar o calote Que ia dar o Zap Não Doideira Mano Mas tamo aqui Deixa eu ver Quanto tempo já de vídeo Sei coisas Que podem comprometer O Zap o calote Porém eu não posso falar Cid vem Que eu tiro Isso é com você Cid Matheus Matheus Tamo indo pra 50 minutos Cinquantinha É Finaliza o vídeo pra nós aí É Rapaziada Se inscreve no canal É Manda no Pits lá Pits deve ter pingado na tela Em algum momento Obrigado nossos patrocinadores Zen1 no caso Mas em breve teremos Dá light Sede Celso no No Insta Que ele tá solteiro E Chama lá Não é isso Não sigam o Matheus no Insta Porque ele não está solteiro Não tô Tô comprometido Mas é isso aí então família Episodinho aqui Mó Mó Voluntária Deu 10 segundos Falou Vamos gravar Vamos gravar então Não tem nome ainda Esse daqui é o piloto A partir desse daqui Esse pau começa a pensar Alguma coisa Manda o nome no Insta Manda o nome no Insta Vai estar aí na descrição Se quiserem Se quiserem deixar sugestões aí Que a gente tá começando Não vou montar a descrição Porque eu tenho preguiça De montar a descrição Nenhum vídeo Meu tem descrição Não vou botar Tambineio Não vou fazer corte nenhum Eu só vou postar Você colocou Pistar o pizza na tela Ô editor Que isso Ah mano Vai estar na descrição Eu boto como legenda Vai aparecer como legenda Porque a gente tem que editar Editar vai renderizar muito Mas fica então É um abração galera Firmeza Tamo junto E eu quero muito ir no banheiro Por isso que eu tô parando agora Eu tô medindo muito Quero mijar Quero mijar Ai tchau Tchau